Neste vídeo iremos calcular este limite cuja indeterminação nos obriga a usar a regra de L'Hôpital. Olá pessoal, aqui é o professor Gris do canal o matemático.com e conforme anunciado, então vamos calcular este limite que tem uma indeterminação um pouco diferente. Por isso eu considero que este limite com uma indeterminação diferente, ele é um pouquinho mais trabalhoso. Mas passo a passo a gente consegue resolver. Também peço que assistam aos vídeos anteriores a este, porque é muito importante para o bom entendimento deste exercício. Bom, eu tenho aqui pessoal um limite onde x tende a mais infinito e essa expressão 1 menos 3 sobre x elevado na x. Ok pessoal, o que vai acontecer quando x tende a infinito? Ora, quando x tende a infinito, vai dar 1 menos 3 sobre o infinito, que eu vou colocar aqui para a gente poder discutir. Então o infinito, o x está tendendo a infinito, já coloquei o infinito aqui para a gente ver o que vai acontecer. Tudo isso elevado na x, que por sua vez é infinito também, mais infinito. 3 dividido por infinito, quanto vai dar? Se eu tenho 3 reais e vou dividir entre todos os habitantes do planeta Terra, pessoal, isso vai dar aproximadamente 0 para cada um. Não vai dar nada para cada um, porque se eu dividir 3 por um número muito grande, vai dar um número muito pequeno, elevado a infinito, que lá em cima não se toca. 1 menos 0 vai dar 1, tudo isso elevado a infinito. E aí nós temos 1 elevado a infinito. Esta é a indeterminação, é uma das indeterminações que a gente viu. Só que não podemos usar L'Hôpital, por quê? Porque para usar L'Hôpital tem que ter 0 sobre 0, ou a indeterminação infinito sobre infinito. E nós temos uma indeterminação diferente. No caso aqui, 1 elevado a infinito, vocês podem pensar que é 1, mas na verdade esse 1 aqui não é exatamente 1, ele é um pouquinho diferente de 1. Seria mais ou menos, se eu tivesse 1 menos 0,0001, por exemplo, elevado na, eu vou colocar aqui, 100 mil. Ok. Aí vocês estão vendo que esse 1 que eu estou botando, ele tende a 1, ele não é 1 especificamente. Se eu fizer 1 menos esse pouquinho aqui que eu acrescentei, vai dar na minha calculadora. Já coloquei aqui, fazendo a subtração do 0,9999. É próximo de 1, pessoal, é muito próximo de 1. Mas quando esse número próximo de 1 for elevado a 100 mil, na minha calculadora eu achei 0,000045377. Então vocês estão vendo, porque vocês podem imaginar que 1 elevado a um número muito grande vai ser igual a 1. Por quê? Porque se for 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, tantas vezes quantas forem necessárias, sempre vai dar 1. Mas acontece que esse número aqui que está elevado, aqui não é exatamente 1, ele tende a 1. Então ele é próximo de 1. E quando ele é elevado a 100 mil, por exemplo, faz toda a diferença. Não vai dar 1 que poderia ser sugerido. Então aí está, pessoal. Vamos agora ver que nós temos essa indeterminação de um número que tende a 1 e outro que tende a infinito. Quanto é que vai dar esse resultado? Só que temos que fazer com que essa indeterminação evolua para uma dessas duas aqui. Vamos agora trabalhar para isso. Bom, então, retornando somente ao exercício, eu tenho isso aqui. E eu vou fazer o seguinte, vou comentar uma coisa com vocês. Se eu tiver, por exemplo, base 10, olhem bem o que eu vou falar, elevado a logaritmo de y na base 10 também, O que eu posso fazer nesse caso? Como a base aqui é 10 e também a base do logaritmo é 10, eu posso cortar esse 10, que é a base, e esse logaritmo. E a resposta disso aqui vai ser y. Despenca o y para baixo. Então, esse é um exemplo que se eu tiver o y, pode ser escrito como 10 na logaritmo de y, na base 10 também. É a mesma coisa, mais um exemplinho para reforçar, por exemplo, 3 elevado a logaritmo de z na base 3. Ó, pessoal, novamente, como a base é 3, tanto aqui, ó, na base da potência como no logaritmo, nesse caso eu posso simplificar este logaritmo aqui, ó, com esse 3 aqui e despenca o z, vai ficar z. Aí está. Vamos pegar agora a base de meu interesse, que é e, também é um número, número de Euler, elevado na logaritmo de k na base e. Novamente, eu posso cortar esse logaritmo com esse e e despenca o k para baixo, tá, pessoal? Então, um dia que eu quero chegar com esse e que eu coloquei aqui, eu vou escrever de outra maneira. E, olhem bem, o mesmo e elevado na logaritmo, novamente, a base e de quem? De 1 menos, peguei isso aqui, tá, pessoal? 3 sobre x, tudo isso elevado na x. Então, isso aqui, o que eu posso fazer conforme a gente viu? Eu posso cortar o logaritmo aqui, esse logaritmo com esse e. E aí nós teremos o resultado disso, despenca o que está lá em cima, no expoente, fica 1 menos 3 sobre x, elevado na x. Bom, o que eu quero dizer para vocês é que isso aqui, que está aqui, pode ser escrito desta forma aqui. É a mesma coisa. Ah, então, se eu escrever isso aqui, desse jeito aqui, eu não alterei, eu tenho a mesma coisa. Então, eu vou fazer isso e já vou explicar por quê. Eu vou escrever aqui, limite, o limite que eu tenho, quando x tende a mais infinito. E agora vem, pessoal, vou escrever desse jeito aqui. E elevado a logaritmo, na base, é claro, de 1 menos 3 sobre x, elevado na x. Quer dizer, o que eu tenho aqui, eu escrevi de um outro jeito, eu não alterei o que eu tenho. porque se eu cortar esse logaritmo na base E com esse E, eu volto a ter isso aqui. Antes, eu gostaria de também escrever esse logaritmo na base E de um jeito diferente, que é permitido. se eu tiver, por exemplo, logaritmo de Y, peguei Y aqui para a gente comentar na base E, eu posso escrever logaritmo natural de Y. Toda vez que a base for E, eu posso escrever com essa nomenclatura aqui. Então, é isso que eu vou fazer aqui em cima. Eu vou escrever esse logaritmo base E como ln dessa coisa aqui. Então, eu vou trocar essa nomenclatura. é muito mais normal e habitual escrever nesse formato aqui. Então, vamos lá. Limite continua igual quando x tende a mais infinito de E logaritmo natural de 1 menos 3 sobre x elevado na x. Aí está, pessoal. Então, aqui, eu vou destacar isso aqui. Foi só a nomenclatura que eu expliquei. Então, separadamente, está aqui. Ok. O que eu vou fazer agora? Eu tenho uma propriedade logaritma que me permite tirar esse x aqui de cima. Que propriedade é essa? Eu vou colocar aqui, ó. Logaritmo de A elevado a P. É a mesma coisa que esse P pode passar para frente. P logaritmo de A. Dei uma olhadinha nos vídeos de propriedades logarítmicas, pessoal. Que eu deixo nos cartões, que é interessante. Esse P pode passar para frente multiplicando como eu coloquei aqui. Isso quer dizer que esse x aqui, que está aqui, pode passar aqui para frente multiplicando. Então, novamente, vamos avançar nesse sentido colocando aqui limite quando x tende a mais infinito de E. O x passa para frente usando a propriedade que eu acabei de apresentar. logaritmo de 1 menos 3 sobre x. Aí está. Ok. O que eu vou tentar fazer? Eu vou agora fazer com que o x evolua para o infinito para ver se eu já consegui me enquadrar em um dos casos de L'Hôpital. Ou seja, 0 sobre 0 é o caso de L'Hôpital para aplicar L'Hôpital. ou a indeterminação infinito sobre infinito é a outra indeterminação que me permite aplicar L'Hôpital. Então, vamos ver se eu já caí em uma dessas duas situações. Vamos lá. Quando x tende para infinito, isso aqui vai dar infinito vezes logaritmo de 1 menos este aqui vai tender para 0. Né, pessoal? Menos 0. Porque 3 dividido por um número muito grande dá um número nulo, praticamente. Vai ficar logaritmo de 1 apenas e logaritmo de 1 na calculadora vocês vão ver que é 0. Então, nós chegamos em uma outra indeterminação que é infinito vezes 0. infinito vezes 0 também é uma indeterminação que a gente já viu lá no início dos vídeos. Mas, esta indeterminação não é aquela que me permite usar L'Hôpital que é uma dessas duas aqui. Então, eu tenho que evoluir e continuar fazendo transformações para poder me enquadrar num desses dois contextos. Antes de prosseguir, então, eu gostaria de comentar uma coisa com vocês. Este x que vocês estão vendo aqui na frente sempre tem um número 1 embaixo. 1 é neutro. Então, eu posso imaginar que todo número tem 1 embaixo. Fiquem atentos. É importante saber que o x tem 1 embaixo. E nós temos já informação de que 3, por exemplo, dividido por 2 quintos é uma divisão. Então, este é o número de baixo, é uma fração e este aqui é o de cima que é o 3. Para resolver isso aqui, eu posso passar este número que está dividindo invertido multiplicando 5 sobre 2. Aí está, pessoal. Então, eu passei este número de baixo invertido multiplicando. Ok, isso é habitual, mas eu também posso fazer o contrário. Este número que está multiplicando aqui, eu posso vir para cá, passar invertido dividindo. Ah, o sentido contrário também é permitido. bom, é isso que eu vou fazer aqui, eu vou passar este número aqui invertido dividindo, fazer este sentido aqui. Então, se eu colocar limite quando x tende a mais infinito e aí vai ficar e logaritmo de 1 menos 3 sobre x agora que vem a grande sacada. Eu vou passar este aqui invertido dividindo no sentido contrário como eu mostrei aqui. 1 sobre x. Aí está, pessoal. Agora que eu fiz esta alteração, novamente eu vou tentar fazer com que o limite tenda a infinito para ver o que acontece. Quando o limite tende para infinito aqui em cima, este aqui vai dar zero, a gente já sabe, porque é 13 dividido por infinito. Então, vai dar logaritmo de 1 menos o zero que eu acabei de explicar. Pessoal, este aqui também vai dar quanto? 1 dividido por infinito. Se eu tenho 1 e vou dividir 1 real entre todos os habitantes do planeta Terra, vai dar aproximadamente zero. Então, este aqui também, 1 sobre o infinito vai dar zero aqui embaixo. Logaritmo de 1 é zero. 1 sobre infinito é zero. Pessoal, acabamos de chegar em uma situação que me permite usar a regra de Loptal. Então, conseguimos confeccionar, fazer alterações algébricas até chegar nesse contexto e agora eu vou começar a pensar em derivar de cima e derivar de baixo. É assim que é aplicado Loptal. Deriva individualmente a só de cima e a só de baixo. Para a gente poder ter uma forma mais confortável de derivar, eu vou escrever isso aqui de um outro jeito. Eu vou escrever o limite, vou copiar tudo de novo, vou escrever com uma forma diferente. Limite quando x tende a mais infinito de e logaritmo natural de 1 menos 3 vezes x na menos 1. Ok, pessoal. Só colocando que isso aqui que eu fiz em vermelho, deixa eu separar. Separando aqui o que eu estou fazendo, eu estou escrevendo isso aqui de uma maneira diferente, passando esse x para o numerador. Quando a gente passa para o numerador, a gente já viu que a na menos p igual a 1 sobre a na mais p. Ou seja, quando passa para o numerador fica o expoente negativo, como eu fiz aqui. A mesma coisa que é x na 1 passa para cima e fica x na menos 1. Ok, agora que eu tenho isso aqui, eu posso pensar em aplicar loptal derivando a parte de cima e a parte de baixo. Já passei a limpa aqui, um pouquinho mais destacado, essa é a parte que eu vou agora derivar separadamente, uma vez que é uma parte mais polêmica, depois eu trago o resultado para cá. E, posteriormente, eu vou derivar o de baixo. Então, vamos começar com esse aqui. Aqui está destacadamente a propriedade que eu vou usar, vocês vejam os vídeos de derivação logaritmo, pessoal, é logaritmo, essa aqui é uma propriedade que eu vou passar limpo, logaritmo de u, a derivada disso é y' pode ser escrito como u' sobre u. Então, essa propriedade tem nos vídeos anteriores. Então, deem uma olhadinha, pessoal. quem é u para nós aqui comparando? O u é esse aqui, 1 menos 3x na menos 1. Então, é isso que nós vamos colocar aqui, que u é igual a 1 menos 3x na menos 1. Perfeito. E o u', que é a derivada, a derivada de 1 é zero, esse aqui não precisa colocar que é zero, já este aqui é menos 3 vezes, escorrega para cima, para baixo, menos 1x na menos 1, menos 1. Pessoal, a derivada de 1 é zero, tá? Botei aqui o zero, mas não precisa colocar, porque ele não altera nada. Bom, continuando, isso aqui, u' menos 3 vezes menos 1, menos com menos dá mais 3, regra do sinal, regra da multiplicação, x menos 1, menos 1, dá menos 2. Aí está, pessoal. Então, a nossa derivada é u' sobre u, então vai ficar aqui y', que é a derivada que eu estou procurando, é 3x na menos 2, dividido pelo u, que é este aqui, 1 menos 3x na menos 1. Ok, pessoal. Aí está, então, a derivada, vamos agora colocá-la lá no nosso limite. então, conforme a gente encontrou, vamos colocar aqui em cima, no lugar deste aqui, a nossa derivada, que é 3x na menos 2, sobre 1 menos 3x x na menos 1. Ok, pessoal. Agora, aqui está a derivada desta parte de baixo, que y igual x na menos 1. Então, vou derivar aqui no cantinho, y' muito fácil, este menos 1 escorrega para frente, de regrinha da potência, menos 1x na menos 1, menos 1. y' é igual a menos x na menos 2. Aí está, então, a derivada sem grandes problemas. Menos x na menos 2. Ok, pessoal. Este é o traço de divisão, essa é a parte de cima, derivada de cima, a gente deriva individualmente cada função. E esta é a derivada da parte de baixo e eu coloquei aquele 1zinho, porque eu vou passar invertido, multiplicando, como a gente já tem feito. Então, agora, para simplificar isso aqui, para fazer o x tender a mais infinito, vamos dar uma melhorada nisso aqui. Vou copiar limite quando x tende a mais infinito e copia lá 3x x na menos 2 dividido por 1 menos 3x na menos 1 vezes, agora sim, passa este aqui invertido multiplicando 1 sobre menos x na menos 2. Ok, pessoal. Eu ainda posso fazer o seguinte, eu estou enxergando que a multiplicação, este de cima aqui está multiplicando o 3, eu posso cortar com este outro de baixo aqui, então, este aqui corta com este, só ficou o menos 1 aqui embaixo, pessoal, este menos 1 aqui, que está aqui, já que ele está, eu posso passar aqui para frente, porque é tudo negativo, então, eu vou copiar tudo passando esse menos 1 aqui para frente, mas, lembrando que esse x da menos 2, cortou com este x da menos 2. Aqui está, então, o que eu acabei de dizer, este menos que passou aqui para frente, ficamos com isto aqui. Bom, agora, para fazer este x tender a infinito, para a gente poder ver o comportamento disso, qual é o comportamento disso aqui, eu vou passar este x na menos 1 para o denominador, porque tem aquela propriedadezinha que diz que a na menos p é 1 sobre a na mais p. Então, eu vou passar ele para baixo, que está negativo, e aí vai ficar limite, continuando, de e quando x tende para mais infinito, na menos 3, a alteração que vai ser 1 menos 3 sobre x positivo. Bom, agora sim eu posso ver a evolução quando este x tende para o infinito. Quando este x tende para o infinito, está fácil de ver que isto aqui vai tender a zero, já estamos cansados de ver que isto aqui tende a zero. E aí, passando a limpa, então vai tender a zero, o que nós vamos obter? Uma vez que o x tende para o infinito, eu paro de escrever limite, boto o zero aqui e na menos 3 em cima e um menos zero. Pessoal, para de escrever limite neste momento, porque agora tinha botou zero aqui, tinha fez o x tender ao infinito, já aplicou isso, então para de escrever limite, é como se o x tivesse chegado no infinito, assim dizendo, né pessoal? Então, continuando isto aqui, já está simplificado, o limite sumiu, eu consegui ver isto, e na menos 3 sobre 1, 3 sobre 1, para mim, menos 3 sobre 1 é menos 3, então, e na menos 3. Aí está a resposta, pessoal. Este é o resultado final, que eu também poderia, se eu quisesse, escrever esse negativo, escrever 1 sobre e na mais 3, também posso escrever assim. Então, este é o resultado final do nosso limite, pessoal, um limite bem trabalhoso. Bom pessoal, com isso, então, vamos encerrando este vídeo, lembrando que toda semana, novas videoaulas estão sendo postadas, portanto, inscreva-se no meu canal, para ficar bem informado, se gostou do vídeo, clique no positivo, divulgue nas redes sociais, comunique-se ao professor. A gente se encontra no próximo vídeo.